Para tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19, é necessário que as pessoas acima de 50 anos e também trabalhadores da área da saúde de qualquer idade já tenha mais de quatro meses de intervalo para a terceira dose. Eles deverão comparecer no Centro Emergencial de Vacinação, na rua Rafael Gonçalves Tumé, número 132, próximo à Igreja do Rosário, no horário entre as 8 horas da manhã e 7 horas da noite, portando os seguintes documentos, CPF, cartão de vacina e comprovante de residência. A Secretaria de Saúde de Piuí informa também que neste próximo domingo, dia 12 de junho, acontecerá na Feira Livre, entre as 7 horas da manhã e o meio-dia, um mutirão de vacinação contra a covid e a gripe. Todos os grupos e faixas etárias poderão se imunizar contra a covid, desde que tenha o intervalo mínimo exigido entre as doses. Já contra a gripe, serão vacinados idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, crianças a partir de seis meses de idade e menores do que cinco anos, gestantes e puérperas, professores, pessoas com comorbidades que apresentarem um laudo médico, pessoas com deficiência permanente, agentes das Forças Armadas, das Forças de Segurança e Salvamento, além de caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e trabalhadores portuários. Portanto, se você ou um familiar possui alguma vacina atrasada, aproveite a oportunidade neste domingo, dia 12 de junho, no mutirão de vacinação na Feira Livre de Piuí e se proteja.